Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Introdução Há quem afirme que Shakespeare reservava a seus vilões um especial apreço e afinidade. Através deles, desvelava as minúcias da degradação moral e mental do ser humano, num arranjo e profusão de caracteres estranhos e singulares, além de dotá-los de aspectos de lucidez inesperados e caprichos arbitrários, sempre da maneira mais intrincada e profunda. Para seus vilões, o auto-engano era indesculpável e, quando manifestados, vinham embalados por uma dramática ambiguidade. Também não se deixavam tomar por motivações altruístas ou princípios morais irrenunciáveis. Eram mercenários obstinados, personagens capazes de gerar sentimentos contraditórios e, sobretudo, fraquezas. Como complemento, eram banhados por uma luz sinistra, que exacerbava a noção proposital de que seus mundos interiores fossem complexos e misteriosos. Entretanto, nas entrelinhas, permeava a ressalva realista de que a vida seria sempre maior que a capacidade humana para compreendê-la. Estendia esse mesmo preceito também para a morte. Seu maior desafio era contar uma boa história, com tramas e subtramas, e, através dela, flagrar a essência desse mundo. Talvez por isso, ao ler Shakespeare, parece que conhecemos cada um dos personagens e compartilhamos sua visão, não com frio distanciamento, mas com emoção, projetando-nos na trama e nos personagens. Às vezes, mesmo sem perceber, quando ele toca nessas idiosincrasias, os reconhecemos intimamente. Nosso interesse por suas histórias pode também ser explicado pela agudeza das questões mobilizadas, poder, fragilidade, traição e morte, fruto de um mosaico em que as peças estão quase sempre precariamente conectadas. Isso era quase tudo o que ele sabia sobre Shakespeare. E, embora ainda não pudesse imaginar, por tudo pelo que viria a passar, admitiria no final que aquela seria uma história que, provavelmente, Shakespeare não se furtaria de contar. Poderia, quem sabe, se servir das bruxas como em Macbeth para anunciar a trama. Coisas terríveis virão por aí. Perda do Paraíso Aos oito anos de idade, decidiu convidar Deus para brincar. Não lhe pareceu que esse fosse um pedido sem propósito e impossível de atender, pois naquela época, para ele, Deus parecia mesmo existir, e o mundo era só um lugar de brincar e crescer. E foi exatamente esse toque de ousadia, carregado de narcisismo onipotente e inocente, que marcou a sua versão. Ofereceu-se voluntariamente a uma intimidade que lhe abriria as portas fechadas para os comuns dos mortais. Contudo, havia mais. Já àquela altura, não conseguia firmar-se muito bem no meio de seus iguais. O mundo lá fora sempre lhe pareceu propor uma disputa desigual. Várias de suas iniciativas de integração, seja na escola ou com primos, foram frustradas. Os garotos da sua idade se moviam rápido demais, só que com o cérebro em câmera lenta. Ele tinha mil perguntas a fazer. Sentia desconforto com os excessos de cumplicidade e com todas as injustiças naturais. Nunca conseguiu brigar na rua nem na escola. Foi na igreja que encontrou o seu lugar. Era como se ele adotasse aquela estrutura para compensar a falta de conexão social. Era um coroinha cheio de pose. Tinha um rosto luminoso, um sorriso que encarnava a graça e uma certa petulância na maneira de se posicionar. Fazia da igreja seu quarto de brinquedos e seu parque de diversão. A função lhe dava visibilidade, ressaltava seu estilo nobre e concentrado. E a batina vermelha com sobrepeliz branca, completavam esse perfil natural. E ali se sentia a salvo. Era quase uma outra vida, menos experimental e mais contagiante, que combinava com ele. Tinha o sabor de batalha ganha. Pertencia ao quadro de coroinhas da catedral, o que proporcionava encontros quase diários com o bispo, seja de modo casual ou oficial. Tudo à sua volta transpirava solenidade, pompa, disciplina, ordem e tradição. Tudo podia ser imitado sem risco de desorientação. Havia também a questão da hierarquia. Categorias claras, livres de alterações abruptas, com cada coisa em seu lugar. Gostava disso. Visto por essa perspectiva, o futuro dava uma ideia quase nítida sobre as opções que apresentava. O mundo parecia depender daquele ambiente. Talvez por isso é que sua proposta a Deus trazia embutido o anseio de expandir, e ao mesmo tempo, de consolidar suas conquistas naquele meio. É o que alguns qualificam de fuga para o alto. Acima dele, uma imensa nuvem branca convidava nela a caminhar. Seu pedido não foi tímido ou submisso, visto que não se tratava de uma pretensão livre de preferências. Na verdade, era repleta de exigências e sem contrapartida, seja de promessa, sacrifício, jejum ou oração. Queria brincar de tudo um pouco, detetive, caça ao tesouro, mágica, esconde-esconde e o que mais lhe viesse à cabeça. Decidiu começar com a brincadeira de detetive e estabeleceu unilateralmente todas as regras. O que queria era 1. Pistas fracionadas, como contas do Rosário, com intervalos, sem pressa ou precisão. 2. Sinais, códigos, segredos. E 3. Tantas infinitas coisas mais que exigisse de sua parte toda a atenção e um esforço inteligente de investigação, mas que se somassem cumulativamente e ao seu dispor para construir e interpretar. Nada conclusivo ou definitivo, era só preciso ter a dúvida, a incerteza, como incentivo à especulação, permitindo-lhe adivinhar, decifrar e até inventar um padrão, pela delícia de errar e recomeçar, e principalmente, sem prazo para acabar. 3. Na realidade, só queria brincar, e elegeu Deus como o parceiro ideal. Talvez se ressentisse da falta de um avô dotado de paciência e perfeição, ou a igreja já fosse sua maior fonte de inspiração, ou quem sabe, sua única distração. E Deus, à sua maneira, o atendeu, embora nunca tenha oficializado a parceria. Desde então, sua dificuldade de se relacionar com o mundo só aumentou. Alterou de forma definitiva o seu cotidiano. Passou a viver numa atmosfera cada vez mais irreal e fantástica, quando não apenas virou as costas para a realidade, como também para si próprio. Foi tomado por uma sensação de poder agir sem restrições, de permitir-se total liberdade de atuação, conduzir-se com altivez para objetivos nobres, sempre contando com Deus para torcer a seu favor. Foi a partir desse ponto privilegiado que ele passou a esquadrinhar o presente com olhos brilhantes, movidos pela fantasia e imaginação. Foram seus ouvidos atentos que captaram o lance inicial. Ao cruzar com dois membros da igreja saindo da secretaria, ouviu duas palavras que lhe chamaram a atenção. Ambas, separadamente, eram conhecidas sem nenhum significado especial, mas juntas ganharam propriedades mágicas. Missa negra. Estava ali, sem qualquer dúvida, seu primeiro desafio vindo de Deus. Era a prova de que ele havia topado e concordado com as regras. A brincadeira havia começado. O compromisso que agora lhe prendia parecia interminável. Não tinha tempo a perder, tinha a urgência de dar continuidade e entender melhor aquela proposição. Já em casa, tinha o rosto afogueado. De imediato inquiriu a mãe. Ela não sabia. Despachou-o para o pai, que também não sabia. Mas antes de admitir, achou suspeita a indagação. Fez-lhe perguntas simples sobre onde ouvira e quem falou. Ao esclarecer a origem, facilitou ao pai despachá-lo ao padre. O padre sabia, mas não gostou nada daquilo. O que era uma pergunta direta, o padre transformou numa confissão. Fez-lhe uma severa reprimenda e determinou uma penitência acima do normal. E isso lhe permitiu concluir que Deus não pretendia facilitar. Contudo, não estava vencido. Ainda lhe restava uma opção. Sua melhor opção. Ocorre que tinha um tio meio esquisito, que a mãe, ao se referir a ele, fazia a observação, a meia-voz, de que ele era maçom. Quanto ao pai, que além de cunhado era também seu compadre, fazia outra. Acrescentava, sem baixar o tom de voz, que ele era bode. Essas coisas ele ouvia desde o berço. Nunca lhe causou estranheza. Concluíra há tempos que, para a mãe, bode era nome feio. E apenas substituíra por maçom. O que credenciava o tio não era ser bode ou maçom. Mas o fato de ele ter um belo carro, usar terno em dia de semana e de levar embaixo do braço um grosso jornal da capital. Óculos de lentes grossas completavam o visual. A abordagem foi bem recebida. O tio não estranhou a pergunta, não fez ares de surpresa, nem mesmo demonstrou irritação. De pronto explicou que Missa Negra se tratava de uma missa dedicada a Satanás, cujos participantes da cerimônia se vestiam de preto e o crucifixo era exposto de cabeça para baixo, invertido. Simples assim. O que complicou foi que o tio, observando sua reação neutra, nada impressionado, forçou a mão. Um tom ensaiado de mistério acrescentou que o maior problema era conseguir hóstias consagradas para a cerimônia, o que exigia a colaboração de alguém de dentro das igrejas, um fornecedor. Incluiu um duvidoso personagem na história, um ladrão. A ideia de um furto no sacrário, uma inimaginável profanação, o assustou a ponto de sair correndo como se seus cabelos estivessem em chamas. Nem se despediu do tio camarada. Só mais tarde é que a imaginação preencheu as lacunas e o fez perceber o alcance daquela informação. Na sua igreja ou em alguma outra da cidade, havia um ladrão que precisava ser descoberto e detido. E Deus o encarregara disso. Era a brincadeira perfeita. Era uma missão. Sua primeira suspeita recaiu sobre o sacristão. De cara, excluiu-o da catedral, que não preenchia os pré-requisitos mínimos. Decidiu averiguar os das outras igrejas. Passou a frequentar de três a quatro missas por dia em diferentes igrejas, tendo que faltar às aulas, mas com a consciência tranquila, haja vista a importância e o mandante da missão. A professora, que nada sabia sobre sua nova responsabilidade, mandou chamar sua mãe. O resultado foi que o pai tomou providências radicais, principalmente por ele não poder dar nenhuma explicação convincente. Além do castigo e do sermão, decidiu que missas só aos domingos e dias santos. O mundo lhe caiu na cabeça. Ficou emburrado, de mal da mãe. Ela sentiu por ele, mas, impotente, nada pôde fazer. Agora, foi o padre que notou sua falta. Também mandou chamar a mãe. O pai terreno viu-se diante de um impasse. Devolveu a responsabilidade para a mãe, a qual lhe propôs um acordo confuso, cheio de brechas e exceções. Isso reduziu consideravelmente suas manobras, mas não o impediu de prosseguir a investigação. O problema é que muitas outras coisas estavam em andamento. Por esta época, a Igreja Católica passava por uma verdadeira revolução interna. O Conselho do Vaticano já havia concluído diversas modificações. Os ventos dessas mudanças começaram a soprar na direção da diocese, a qual sua igreja pertencia. Da sua perspectiva, o que foi considerado uma mudança radical, e que o atingiu diretamente, embora tenham ocorrido tantas outras mais importantes que não vêm ao caso, foi a decisão do bispo em dispensar os coroinhas, dando lugar a adultos para aquela função. Os novos integrantes que passaram a ser denominados Ministros da Eucaristia, com uma atuação bem mais ampla à dos coroinhas, eram a resposta para a orientação do Vaticano de inserir leigos nas variadas atividades da Igreja dentro do conceito, agora reformulado, de comunidade. Quando a invasão se concretizou e a sacristia e o altar já não eram mais seu território particular, suas suspeitas se transferiram automaticamente para aqueles indesejados novos personagens. Sua reação foi instantânea. Tomou o lugar na primeira fila e, com atenção redobrada, passou a vigiar cada um deles em particular, com o intuito de identificar atitudes suspeitas. Por conta dessa concentração máxima, muitas vezes se perdeu em meio ao ritual. Permanecia em pé quando deveria se ajoelhar, ou sentado quando o correto era ficar em pé. Não tardou em encontrar o suspeito mais provável. Tratava-se do óbvio. Um daqueles de quem ouvir a palavra mágica pertencia agora ao quadro de ministros. Prometeu a si e a Deus que não lhe daria trégua. E foi o que fez. Passou a segui-lo, espiá-lo. E o mais grave, na primeira oportunidade, revirou sua pasta e os bolsos de seu paletó. Foi surpreendido e o padre vetou sua circulação nas dependências internas da igreja, restringindo bastante seu campo de observação. Sob circunstâncias tão adversas, reclamou com Deus, argumentando que, sob tais condições, não seria possível levar a cabo aquela missão. Cobrou uma brecha para prosseguir. E acusou Deus de desleal. A missão lhe pertencia e não queria abrir mão. Tornara-se seu tesouro inestimável. Aquele não era o momento de estabelecer uma pausa consensual. Mas o que veio a seguir representou o castigo imposto por uma intempérie divina. O dia que amanheceu luminoso virou para ele um pesadelo. Naquele dia, Deus lhe tirou a mãe. Tudo o mais ganhou irrelevância. Seu mundo se transformou num enorme borrão. Defrontou-se com uma realidade forjada a partir da indignação num mundo cínico e inico, que não só esclareceu um equívoco, como anteviu o formato que o futuro poderia ter. No excesso de simbolismo, deu-se conta de que o mundo poderia sempre reservar uma indesejada reviravolta. Na igreja, ouvia os pregadores falarem do apocalipse e a realidade materializava imagens reais do colapso. Uma previsão de ruína, de queda. Um desejo de autodestruição. Pela primeira vez, sentiu o cheiro dos mortos e um frio na espinha de quem percebe a engenharia de uma sequência assustadora. Esse deslocamento de percepção se transformou na chave de sua vida. Com o ar atônito, envolvido numa luta desigual, implorou a Deus por um cessar-fogo naquele jogo que se mostrou tão perigoso. Nada mais duvidoso. Foi sua perda do paraíso a qual lhe rendeu a descoberta de como o bem pode, muitas vezes, encobrir o mal. E como o truque funciona bem. Passou a explorar imensos espaços vazios à espera de serem nomeados. Quando tudo se ajusta, ganha novo andamento vertiginoso. Decidiu optar por atentar aos detalhes, já que o todo arrebata e confunde. E traz com ele o sabor de batalha perdida. Aos oito anos, decidiu olhar o caos sempre de frente. Passou a achar importante distinguir as diferenças. Mover-se intuitivamente entre paradoxos, abrindo milhares de janelas, numa oscilação permanente entre distanciamento e profundidade. Mas a experiência trágica exigia um acerto de contas. Não poderia ficar assim. Como represália, abandonou a primeira fila e passou a ocupar o fundo da igreja. E foi essa a máxima distância que conseguiu estabelecer para com seu Deus. Distância a qual representou o salto no abismo que se dá ao insistir em acreditar em Deus ao custo de duvidar de si mesmo para sempre. A madrugada de terça-feira Era a madrugada de terça-feira. Ele despertou com um ruído, um zumbido surdo que fazia fundo ao seu esforço para se situar. Aos poucos, deu-se conta de que um desconforto corporal, uma sensação de inchaço acompanhada de formigamento por todo o corpo, com exceção da cabeça. Não encontrava justificativa para aquilo, pois até então havia sido uma noite de sono tranquila, como as demais que antecederam. O desconforto era apenas físico e aumentava. Sentou-se na cama e naquela posição sentiu-se melhor. A luz do corredor iluminava parcialmente o quarto. O zumbido continuava, um pouco mais agudo, talvez. A cabeça estava ainda confusa, mas livre de dor e não latejava. Buscava a origem do ruído, enquanto constatava que o mal-estar já era quase nada. O zumbido também cessou de súbito. Passeou os olhos pelo quarto, reconhecendo, apesar da penumbra, parte da mobília. Estava agora olhando para sua estante, quando um pensamento brotou em sua mente como uma lembrança fortuita. Lucas 22, 31-32. E, em seguida, Lucas 22, 35, 36 e 38. Parecia mesmo uma lembrança que pulsava agradável repetindo-se em pausas. Conjecturou que poderia ser fruto da associação entre a estante e seus livros. Não se convenceu. Sua Bíblia não ficava ali. Ficava ao lado da cama no criado. O mal-estar dissipara-se por completo como se não tivesse ocorrido. Percebeu o silêncio e a temperatura agradável daquela noite abaixo do normal para o mês de setembro. Quis devagar. Não foi longe. A passagem bíblica voltou à sua mente, só que agora com maior insistência. Propôs-se memorizá-la, intencionando consultá-la no dia seguinte. Repetiu por duas ou três vezes o capítulo e os versículos. observou que estavam salteados. Enquanto memorizava, surgiram algumas associações. O capítulo 22 estaria próximo ao final do evangelho de Lucas, já que ao todo não chegavam a 30. Buscou identificar a passagem. Não teve sucesso. Justificou-se de imediato. Lucas não era seu evangelho favorito. Um narrador brilhante, meticuloso também. Mas seus relatos foram interpretações de experiências de terceiros. Mesmo dispondo de fontes privilegiadas, não gozou da convivência de Jesus. Tampouco foi arregimentado como Paulo. Prosseguiu passando para considerações gerais. Uma delas era que a passagem deveria estar situada próxima à paixão. Estas considerações instigavam sua curiosidade. O divertiam também. Desafiou-se em pensamento, antes ou depois da paixão. Riu disso. Sobreestimava seus conhecimentos bíblicos. De novo, justificou-se com o mesmo argumento. Tratava-se de Lucas. Seria diferente se fosse João? Ele se sairia melhor com João ou com Paulo? Sentiu-se um tanto infantil. Tudo aquilo, aquela hora, uma bobagem assim. Em contrapartida, percebeu-se contente, alegre até. Apostou. Antes da paixão. Entusiasmado, tateou pela Bíblia. Levantou-se, acendeu a luz, localizou seus óculos. Folheou o Novo Testamento, Mateus, Marcos, e lá estava Lucas. Alcançou o capítulo 22. Satisfeito, constatou que seu palpite estava correto, mas passou raspando. Estava contida na sexta e última parte, as quais tratam da paixão e ressurreição de Jesus. A passagem referia-se à predição da negação de Pedro, o que, de certo modo, o decepcionou. Esperava algo mais contundente, e Pedro lhe parecia previsível demais. A passagem, lida na sequência sugerida, compunha-se assim. Versículo 31 Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Versículo 32 Mas eu roguei por ti para que tua confiança não desfaleça, e tu, por sua vez, confirma os teus irmãos. Versículo 35 Depois a juntou. Quando vos mandei sem bolsa, sem mochila e sem calçado, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam, nada. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros! Tchau! Obrigado.